Olá, amores do YouTube, tudo bem? Olha eu aqui de volta com mais uma receitinha deliciosa e especial para vocês. Trabalha com bolos de pote, quer um recheio super especial de chocolate para rechear os seus bolos de pote? Então você não pode perder essa receitinha de hoje. Hoje nós vamos fazer um recheio super saboroso de chocolate, não vai ao fogo para você rechear seu bolo de pote. Esse recheio não é indicado para rechear bolo de festa, porque ele fica um pouco molinho, mas para bolo de pote é incrível. Para essa receitinha nós vamos precisar de uma caixa de leite condensado de 395 gramas, duas caixas de creme de leite num total de 400 gramas, esse creme de leite está gelado, eu deixei no congelador por 20 minutinhos, duas colheres de sopa de leite em pó, cinco colheres de sopa de cacau em pó 50%. Se você preferir, você pode utilizar também o achocolatado. Eu estou usando o cacau em pó 50% porque vai deixar muito mais saboroso esse recheio. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar essa delícia e já já eu volto. Então, vamos começar a nossa receita. Aqui em uma tigela da batedeira nós vamos colocar toda a quantidade de leite condensado. Vamos colocar toda a quantidade de creme de leite. Esse creme de leite ali está bem gelado, tá bom? Eu deixei por 20 minutos num congelador. É um recheio super fácil de fazer e fica incrível a textura. Vamos colocar toda a quantidade de cacau em pó e vamos colocar toda a quantidade de leite em pó. Vamos dar uma leve misturada. E vamos começar a bater. Vamos bater por mais ou menos uns cinco minutinhos. Vamos lá? Olha só, já bati por cinco minutos, já mais que dobrou de volume. Agora eu vou passar para um refratário. Agora eu vou passar todo esse creme de chocolate para um refratário. Já passei toda a quantidade para um refratário. Olha só que delícia que é esse creme de chocolate. É um recheio maravilhoso para você rechear seu bolo de pote. Olha só, rende bastante. Dá para você rechear em média 20 potinhos de 150 ml com esse creme de chocolate. Além de ser delicioso, depois que ele vai para a geladeira, ele adquire uma consistência maior que essa que nós estamos mostrando aqui agora. Não é indicado para você rechear bolos de festa, tá bom? Mas você pode rechear tortas que fica incrível. Dá para você também fazer bombom no potinho. Fica maravilhoso essa receita. Esse recheio tem validade de cinco dias mantido em geladeira até a hora de você servir ou vender. Olha só que delícia! Com certeza, os seus bolos de pote vão ser um sucesso de venda com esse recheio. Gostou da receitinha? Então dá aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!